Agora uma história terrível de violência contra brasileiras que vem de Portugal. Três brasileiras que estavam desaparecidas desde janeiro foram encontradas mortas na cidade de Cascais, bem pertinho de Lisboa. Quem tem os detalhes é o nosso correspondente Leonardo Monteiro. Leonardo está em Lisboa, na porta da polícia judiciária. Oi, Leonardo, como é que a polícia descobriu o paradeiro dessas três moças? Quem são elas? Pois é, Leilani, boa noite para você, boa noite a todos. A polícia judiciária aqui de Portugal conseguiu chegar até os corpos dessas três brasileiras graças ao depoimento do namorado de uma delas, que é o principal suspeito dos assassinatos. Michele Santana Ferreira, de 28 anos, que estava grávida de três meses, Lidiana Neves Santana, de 16 e Tai Mendes Dias, de 21 anos, estavam desaparecidas desde o início do ano. E na tarde dessa sexta-feira foram encontradas mortas dentro de um tanque próximo ao aeroporto de Tigres, como você disse, em Cascais. Esse poço fica dentro de um hotel para cães e gatos, onde o namorado de Michele, identificado como Dinay Alves Mendes, trabalhou. Ele está no Brasil, sob custódia da Polícia Federal. Os corpos das três jovens já foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal de Lisboa, mas a polícia ainda não divulgou se os corpos serão transferidos para o Brasil e também não deu muitos detalhes sobre as investigações. O comandante dos bombeiros do Conselho de Parede, que liderou essa operação para encontrar os corpos das meninas, disse que graças ao depoimento do namorado de Michele, que foi realmente possível encontrar esses corpos. As investigações já duram alguns meses aqui em Portugal. Dinay chegou a ligar para familiares das vítimas e dizer que estava tudo bem, que elas tinham ido para Londres para estudar. Mas a Interpol checou e viu que não havia registro nem de entrada nem de saída das vítimas na capital inglesa. Michele e Lidiana, que eram irmãs, eram naturais de Campanário, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. E Thay era do Espírito Santo. As irmãs chegaram em Portugal no fim do ano passado e a outra vítima no início desse ano. Após o sumiço das jovens, o então principal suspeito Dinay voltou para o Brasil, onde tem uma outra mulher e um outro filho com essa mulher e morava no Vale do Jequitinhon. Ainda segundo as autoridades portuguesas, um outro funcionário desse hotel para cães e gatos também tem participação nesse crime, mas não foi revelado o nome dele. Leilani. Leonardo, essa história é pavorosa. Agora, você contou um monte de coisas que certamente são fruto das investigações, mas eu fiquei curiosa com uma questão. Já se sabe o que teria motivado esse crime? Não, ainda não, Leilani. Como eu disse, as autoridades portuguesas não deram detalhes das investigações, mas de acordo com parentes das vítimas, esse namorado da Michele, o Dinay, era muito agressivo com ela. O comportamento dele era muito estranho. Alguns amigos das vítimas denunciaram isso em depoimento à imprensa portuguesa e isso pode dar um passo para as investigações para que a polícia descubra o real motivo para o assassinato dessas três brasileiras, infelizmente, aqui em Portugal. Muito obrigada, Leonardo. Uma história pavorosa matar três mulheres, uma delas grávida. É uma coisa assustadora, monstruosa. Boa noite para você. Boa noite.